Olá, para os candidatos que irão prestar o vestibular 2017 da Universidade Federal de Roraima, já está disponível no site da instituição a consulta para os locais de prova. O endereço é cpv.ufrr.br barra vestibular processos acompanhar. Neste vestibular, a Universidade oferta 812 vagas distribuídas em diversos cursos de graduação. A prova está prevista para ser aplicada no dia 27 deste mês. Melissa Gomes, para o Giro de Notícias.